Vamos que vamos pra mais uma mentoria e hoje com Eruno, não sei se vocês vão lembrar aí da semana passada, mas decidimos democraticamente seguir com o desenvolvimento de um personagem para o LOL, uma fanart de League of Legends, esse jogo fantástico, sensacional, que somos fãs aqui nesse canal, então tô ansiosíssimo pra essa mentoria. Já vamos diretão aqui pro texto do Eruno, tá? Eruno disse assim, ó, olá meus queridos e queridetes, que caos foi esse primeiro encontro, hein? Não sei do que você tá falando. O povo falou, o povo chorou, votou e suplicou, e foram claramente... Então fechamos com o Briefing 2, o Thorkin. Mentoria com o Marco Álvares 2, hein? Não apenas o Marco Álvares, mas o Marco Álvares 2, traço Briefing. Legal, vamos que vamos. Vamos tentar não estragar essa mentoria hoje. Estou concentrado pra não estragar a sua mentoria hoje. Então vamos. Análise. Como foi pedido, comecei com rascunhos isolados e descompromissados, mas antes achei importante fazer uma análise mais aprofundada sobre os personagens e mídias que cercam os temas do Briefing. Vamos lá, então. Se você tiver qualquer dúvida sobre a lore deles, pode me perguntar que eu sou estudado do Zikstal, tá bom? Análise de Zikstal do LOL. Milho. Palavras-chave. Gentil. Fogo. Quebra de expectativa. Então, tá. Geralmente a gente tem questão do fogo... Não sei se vocês sabem, né? Eu vou explicar a lore rapidinho, né? A gente geralmente tem questão do fogo... Vou só... Um minutinho só que eu já explico. Fogo? Só... Um minutinho só vou explicar aqui. Geralmente a gente tem o fogo dentro do LOL associado à destruição, caos... E aqui a gente tem o milho que é doce como mel. Quebra de expectativa. Kiana. Palavras-chave. Princesa, arrogante e mestre dos elementos. Essa aqui, pra quem não conhece, pessoal, é uma personagem que ela é, tipo, bem arrogante e mestre dos elementos, tá? Que ela é aqui a princesa, né? Nidale. Palavras-chave. Rainha da Matilha, tá? Importante. Selva, bestial e transmorfo. Então, essa personagem aqui, galera, pra quem não conhece, a Nidale, ela é a rainha da Matilha. Então é, tipo assim, a líder da Matilha. Aí, então, ela tem relação com o elemento de selva, sabe? Ela é bestial, tá? Nossa, eu não vou fazer essa mesma piada com todos os personagens, eu prometo pra vocês. Algumas referências de Ixtal. Então, vamos lembrar que tinha aquela associação com a Akanda, uma outra civilização meio escondida, pá. Tem esses visuais que eu achei super legais, né? Dos Concepts, que a gente viu semana passada. Muito legal. Show de bola. E aqui, análise dos Darkin, né? Os Darkin, na Firi, é palavras-chave. Fome, caça e Matilha. Também legal, porque tem aqui a associação com a Matilha, pra quem não ligou os dois personagens. Aatrox. Palavras-chave. Raiva, destruição, imortalidade e depressão. Depressão? É que, se vocês tivessem estudado, como eu estudei, as falas dos personagens no jogo, o Aatrox, ele tem falas depressivas. Vários. Palavras-chave. Amor, controle, ressignificação do poder. Quem lembra dessa... Nossa. Quem lembra dessa cena no trailer? Na moral. Ó, a flecha. Spoiler. Ele morre. E não só ele morre, mas ele vira massa de modelar, ó. Ele vira uma massinha, ó. Ó. Ele se juntou com outro personagem. Eu também chorei. Se você chorou nessa cena, deixa um like nesse vídeo. Algumas mais referências de Darkin, né? Então, a gente tem algumas ligações aqui, ó. Claramente, de personagens que têm envolvimento com a Matilha, que é a Nidale e a Nafiri. Então, a gente pode tentar criar algum laço pra esse personagem que você vai criar por aí. Ou, na questão da destruição do fogo, também pode ser um bom ponto de conexão pro personagem que você vai criar. Ferramentas egípcias de construção. Construção. Tá? Por que que tem isso aqui? Se vocês tivessem estudado, vocês teriam entendido. Eu sei, eu só não quero dar spoiler, mas em breve vocês saberão. Darkin mais Ixtal. Arma com capiroto selado, mais magia elemental. Então, eu acho que a magia elemental pode ser derivada do fogo. Mas eu acho que essa temática de arma com o capiroto selado pode ter alguma questão de shape com lobo, alguma coisa assim. Vamos ver. Mapa de perguntas. Elementos corrompidos. Elementos shurimenes. Shurimenes? O que que é shurimenes? Erono, explica pro chat que não sabe o que que é shurimenes. Enquanto eu vou lendo aqui o resto, você explica pra eles, tá? Que eles não sabem. Então, eu não preciso ficar falando o tempo todo, né? Não é um vídeo didático, né? O arquiteto Darkin, escravo que construiu a super arma de Nesco Mezuki, foi abandonado e quer vingança. Darkin que ajudou a construir o altar da Xolani. Você vai ficar aí reclamando e Xolani o tempo todo? Eu acho que poderia ser um personagem que foi isolado. Pensando aqui por alto, tá? Meio mogli. Que ele ficou isolado da civilização, mas ele aprendeu a sobreviver junto com alguma matilha, alguma parada assim, sabe? E por isso também ele tem esse envolvimento com lobos, e ao mesmo tempo ele conseguiu dominar o elemento do fogo. Eu acho que pode ser muito interessante pra história. O que que você acha? Tô viajando. Briefing. Ah, você já pensou aqui. Após essa gigantesca análise, as fagulhas de uma ideia começaram a brilhar. Acabei escrevendo essa primeira ideia, mas não deixando ela limitar minhas ideias, e sim ajudar a guiar para uma direção. E mandei brasa nas explorações. Percebe aqui que tem fagulhas e brasa. Hã? Pra onde você acha que vamos, hein? Nessas explorações tentei estudar várias direções de maneira solta ainda, pra encontrarmos o personagem juntos. Gostei. Gostei. E tem até a mesma questão que a gente tava falando, né? Daquele personagem que tem, nas palavras-chave, a questão de ser depressivo, e ele pode sentar no altar de Xolani, né? Tá. Legal os desenhos, hein? Gostei dos shapes pontiagudos, bem agressivos. Gostei das thumbs, interessantes, interessantes. Elementos corrompidos. Uma rocha corrompida, tá? Água e água corrompida. Então, essas partes corrompidas têm a ver com bastante questão de sangue, os shapes mais pontiagudos. Legal que você fez essa exploração. Gostei bastante mesmo. Eu acho que a gente poderia até trazer, na própria água, esse shape pontiagudo. Parece que o desenho da água da esquerda tá até mais pontiagudo do que o da direita. O da direita parece meio... Ele tá espesso, que é legal, né? Mas ele poderia ter uns shapes mais agressivos. Tipo umas ondas, talvez? Pequenas ondas. Muito legal. Parece uma carcaça, essa planta com espinhos. Parece, né? Um resto de ossos, né? Bem legal. Voltando aqui rapidinho, você já viu uma parada que chama ferro fluido? Eu acho que a água que você tá fazendo poderia ter algum quezinho de ferro fluido. Essa água, ela parece meio sangue, mas eu acho que você poderia trazer um pouquinho dessa vibe de ferro fluido. Não sei se vocês já viram isso. Eu não sei explicar exatamente o que é. Mas é meio que um elemento que se você coloca ele próximo de um imã, ele cria essas pontas bizarras, assim, sabe? E tem muita coisa no YouTube. Se você passa o imã, ele meio que vai seguindo, ele vai se deformando. É muito, muito, muito louco isso aqui. É, meio Venom, exatamente. Tem muita imagem de AI aqui, tá? Mas é basicamente isso aqui, ó. Dá uma pesquisada depois. Pode ser bem interessante, porque ele tem essa vibe bem espessa, mas ele tem os pontiagudos. É uma ideia que eu lembrei aqui, vendo a sua arte, tá? Especialmente vendo seus personagens, porque isso pode até te inspirar a criar shapes para essas partes de magia dele. Eu tinha ido para uma vibe mais de fogo, lendo as suas referências e tal, mas o próprio ferro fluido é uma coisa que eu não sei se foi utilizada no LoL. Então é uma oportunidade interessantíssima para a gente explorar o seu personagem, né? Talvez na versão ele pode se converter, digamos assim, para uma versão mais maligna, corrompida, para ele ter essa questão da dualidade. Porque até o momento eu não consigo enxergar muito da dualidade desse personagem. E é a parte que mais me chamou a atenção na questão da lore que você descreveu. Então quem sabe pensar dois estágios desse personagem, não sei se era isso que você estava fazendo aqui, mas uma versão mais próxima do Zikstal, onde ele tem o visual mais focado em bestial, selva, mais simples e rudimentar, mas ele tem a possibilidade de se transformar em algo mais próximo do Darkin, utilizando o ferro fluido para inspirar esse design e essa transformação de corrompido mesmo, entendeu? Então foram legais as explorações, mas eu realmente queria ver mais da dualidade do personagem. Então trabalhar nisso vai ser importante para que a gente possa chegar em um personagem final aqui. O que eu acho, se eu puder contribuir... Deixa eu só ler o finalzinho aqui, tá? Muito texto, né? Você gosta de escrever, né, Enuno? Gosta de escrever. Então aqui, ó, para quem quiser ler, está na sua tela. O Darkin Arquiteto, mais ex-seguidor de Nezuki, elementalista com sede de vingança contra a Ixtal. Se eu puder ajustar a sua história, era de pensar em um personagem que foi abandonado no meio da selva, e ele desenvolveu com o tempo, naturalmente, essa questão de se corromper. Ele se corrompeu quando entrou em contato com a civilização. A gente pode até ter essa dualidade, né? Do homem a lobo do homem e pá, entendeu? Tentar trazer aquela vibe... Eu acho que seria legal trazer um pouquinho daquela questão do Mogli, sabe? De um personagem que ficou isolado e meio que aprendeu por conta própria. E quando a gente descobre a história desse personagem, a gente descobre que ele é filho de duas civilizações diferentes. Pode ser bem interessante a gente ir para esse caminho também. Eu sei que eu estou mudando o briefing que você estava propondo, e que você provavelmente já explorou muito. Mas me dizem, eu estou viajando muito? Agora eu quero realmente te ouvir, Eruno. Vai muito longe do que você estava planejando? Não. Só respondeu isso. Não o quê? Você não gostou? Ou não vai muito longe? Não, Marco. Não. Eu quero fazer o meu apenas. Mas tudo bem também. Às vezes você está com essa ideia há muito tempo já, querendo... Às vezes esse texto é muito bom e eu só não li. Dá para explorar ainda. Estamos encontrando o personagem juntos. Dá para tirar um tempo para explorar, mas sim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ir um pouquinho para essa direção. De novo, eu gosto muito de alguns shapes que você criou. Acho que dá para manter esse da planta, o da pedra. Mas vamos trabalhar com essa questão de ser corrompido. De um personagem que estava isolado e que foi criado na selva. Se criou na selva. Ou os lobos criaram ele. Uma parada assim também tem a ver com esse líder de matilha. Mas que quando ele entrou em contato com outras civilizações, esse lado corrompido dele despertou. E aí a gente descobre na história dele que ele é filho de duas civilizações que não se davam bem, mas que geram... Meio que clássico da literatura. Tipo, dois personagens que não se dariam certo. Boa, Juan. Rio Tietê. Vamos chamar ele de Rio Tietê. Vamos? Mas eu queria ver mais disso aqui, só que aí misturado no visual do personagem. Ele pode até ter uma segunda forma, onde a gente tem ele bem focado na natureza. Bicho grilo. Segunda forma. Ele parte corrompido. Bem Romeu e Julieta, exatamente, Helder. Parte corrompido. Então metade dele está corrompido. Darking. E uma terceira forma 100% Darking loucura com dois ults, entendeu? Tipo, um ult você se transforma em meio Darking, meio Ixtal e uma terceira 100% Darking. Tá ligado? Ah, ó. Temos nome. O Tietê. Queixo com goiaba. Boa. Mais analogias, galera. Mais. Eu tô gostando. Tô gostando. Tipo, Lone Druid. Eu tinha pensado em... Na verdade, não necessariamente o Lone Druid. Seria mais na vibe do Terrorblade. Sabe? O Terrorblade, ele é um personagem em que ele tem essa questão de ele absorver a energia do inimigo. Ele troca a vida com o inimigo, né? Mas ele tem o ult em que ele se transforma. Ó. Ele se transforma num capetão. Entendeu? Ó. Bum. Ele vira outra parada maior. E aí ele fica muito mais forte. Ele bate mais rápido. Ele dá mais dano e tal. É mais nessa parada dele se transformar. Mas nesse caso do personagem que a gente tá criando, eu acho que ele poderia ter três formas. Inicialmente uma versão inicial no jogo, meia-meia, e depois uma versão final, uma final form ali do demonião. Que aí a gente pode até reaproveitar essas ideias que você fez aqui. Sabe? Tipo, essa aí. Uma parada bem louca, assim. E aí a gente pode fazer como um bom criador de personagens do LoL, né? E roubar a ideia do Dota. Parece até que o Marco joga. O cara tá muito estudado. Obrigado, João. Obrigado. É até pra ser mais simples, sabe? Vamos pensar de um jeito mais simples, Erono. Eu sei que você gosta de escrever, né? Mas eu queria que a gente tivesse uma forma mais literal do que fazer. Beleza. O briefing é esse. E eu acho que trabalhar nisso vai ser bom. Beleza? Ok, então. Beleza. Então, valeu, Erono. Eu quero aplausos. Eu acho que essa primeira etapa é pra isso mesmo. Pra gente chegar numa conclusão que às vezes não é o caminho. Volta um pouquinho. Mas as coisas que você produziu a gente com certeza consegue reaproveitar. Colocar ainda no projeto, no post final. Com certeza absoluta. E a gente vai meio que construindo esse personagem juntos. Vai ser bem legal, tá? Eu gosto da pesquisa da questão do arquiteto. E pode ser que a versão final dele tenha a questão do equilíbrio final, do Darkin. Mas vai ser bem interessante a gente pensar nesse personagem, tá bom? E aí, sei lá. Pensei um pouquinho na história, mas pode desenvolver também a história. Já que você gosta de escrever, pode desenvolver mais essa história. Belezinha, mano? É isso, então. Valeu, viu? Obrigado pela produção, pela pesquisa. Olha o tamanho dessa apresentação, meus amigos. Olha o tamanho dessa apresentação. O pessoal tá on fire aqui. Mas vamos que vamos. Valeu.